Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãos, caríssimos ouvintes e também aqueles que nos acompanham em casa pelo site da rádio. Então, hoje o quarto domingo, já há quatro dias do Natal. A liturgia nos propõe um incentivo maior, através desse trecho do Evangelho de São Lucas. O finalzinho do Evangelho, um grande incentivo para nós. Todo homem verá a salvação de Deus. Todo homem, será que realmente verá a salvação de Deus? Perguntemos-nos para nós mesmos. Perguntemos-nos e peçamos a graça de ter convicção e vontade sincera e verdadeira de receber isto. Todo homem verá a salvação de Deus. Quem serão esses? Aqueles que querem. Mas que querem um coração reto e uma vontade que seja verdadeira. Por isso que nós devemos pedir a graça de que sejamos convencidos no nosso interior para buscar com vontade sincera aquilo que Deus propõe. E assim, recebermos e cumprir-se em nós, melhor dizendo com a palavra mais exata, cumprir-se em nós essa palavra da profecia de Isaías. Todo homem verá a salvação de Deus. Que tenhamos vontade. Será que todos que estão aqui dentro têm vontade sincera de receber a salvação de Deus? Pelo menos viemos aqui buscar. Conscientes ou inconscientes, queremos. Se eu perguntar, todo mundo vai levantar a mão. Mas eu estou querendo. Vamos analisar com uma sinceridade mais profunda, olhar para as atitudes da vida, o comportamento, como está sendo a orientação hoje. da minha vida. Será que eu estou querendo isso mesmo? Eu olho para o Evangelho? Eu olho para os mandamentos? Eu olho pela orientação da igreja? Eu estou querendo mesmo? Eu estou aqui dentro da igreja, mas eu estou querendo isso? Será que eu quero de verdade? Ou só vim aqui por questão de costume, status, cultura? Muitos vêm na igreja por isso. Status, costume e cultura. Mas nem sempre quer a vontade de Deus, não. Para não falar a maioria não quer a vontade de Deus. É muito forte a gente falar, a maioria que está na igreja não quer a vontade de Deus. É muito forte. A bala causa uma tristeza interior. O padre está exagerando, talvez. Eu acho que o padre não está exagerando, não. É só a gente olhar para a vivência. Como eu estou vivendo aquilo que Deus quer de mim como cristão? Como eu estou levando a sério isso? Aí eu vou ter a resposta. E vou ter a convicção interior de que o padre e a igreja não estão exagerando. Quando fala que a maioria dentro da igreja católica não quer a vontade de Deus. A maioria não quer. Estamos por status, estamos por costume e estamos por cultura. Mais nada. Quem quer realmente ver a salvação de Deus. Se você quer. Você que está aqui presente na igreja. Você que está em casa. Você quer mesmo? A profecia de Isaías dá os pontos. Para quem quer realmente experimentar e ver em si a salvação de Deus. É algo que exige um não. Para a nossa natureza. E um sim para a vontade de Deus. Então a profecia começa dizendo. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai suas veredas. Então endireitai as suas veredas. Todo vale será enchido. E todo monte e colina serão abaixados. Os caminhos tortuosos tornar-se-ão direito. E os ásperos. Aqui colocado escabrosos, ásperos. Tornar-se-ão planos, lisos. Aqui é um trabalho nosso. Se eu quero ver a salvação de Deus. Então aqui são figuras. E que nós podemos aplicar certas figuras. Também da vida espiritual. Da vida de fé. Para cada uma dessas palavras de Isaías. Endireitai as suas veredas. O que são veredas? São pequenos caminhos. Pequenas ruas, vamos dizer assim. Pequenos trajetos. E que nós aplicamos ao dia a dia. Nossos percursos. Nossas corridas. Nossas caminhadas. Ou nossa jornada diária. Então veredas. Endireitai a sua vereda. Endireitai o seu dia a dia. Como está o seu dia a dia? O seu cotidiano. Como está indo? É tudo direito mesmo? Endireitai as veredas. Endireitai o cotidiano. O dia a dia. A vida comum. Endireitai. Tenha intenção mais sincera. Procure mais o bem. Do que o mal. Procure mais dar a mão amiga. E ajuda. Do que trazer o peso. Às pessoas. Estão endireitai as veredas. No meu dia a dia. Eu buscar. Coisas. Boas e positivas. Primeiramente para mim. E proporcionar isso. A quem eu convivo. A quem eu me relaciono. Buscar. Repito. Coisas boas. Primeiramente para mim. No meu dia a dia. E proporcionar também isso. Com convicção. Para os outros. Querem fazer isso mesmo? É um desafio. Querem? A palavra de Deus. A cada ano. Repete esse trecho. No quarto domingo do advento. Quantas vezes a gente escutou. Ou colocou em prática. Apenas esse primeiro ponto. Endireitar as atitudes. E ações. E pensamentos. E procedimentos. Do dia a dia. Estão direitos. Esses pontos. Atitudes. Pensamentos. Ações. Procedimentos. Do dia a dia. Exige renúncia. Exige um não. Aos desregramentos. Da minha vontade. Da minha natureza. Exige não. Quer ver a salvação de Deus? Endireitai. As suas veredas. Endireitai. Os procedimentos diários. Todo vale. Será enchido. E todo monte. Monte e outeiro. Ou colinas. Montes e colinas. Serão abaixados. Então o vale. Nos lembra de vazio. E vazio. Vem a figura. Na vida espiritual. E de fé. Da omissão. Quantas vezes. Somos omissos. Na prática. E vivência. Na religião. Na prática. E vivência. Dos mandamentos. Na prática. E vivência. Da vontade de Deus. Quantas vezes. Eu fui omisso. Esse ano. De 2013. Quantas vezes. Já fui omisso. Vamos encher o vale. Vamos encher. Preencher. Esses espaços vazios. De omissões. Com a vivência. Com a prática. Com não. Dar as costas. Não fazer. Vistas grossas. Quando alguém. Está precisando. De mim. Quantas vezes. Eu fiz vistas grossas. Dei as costas. Na hora que alguém. Pediu alguma coisa. Para mim. Quantas vezes. Eu fiz isso. Esse ano. De 2013. Se você quiser. Ver a salvação. De Deus. Em você mesmo. Vamos encher. Vamos tomar. Um propósito. É um plano. De vida espiritual. Esse evangelho. Vamos tomá-lo. Para viver. De um modo melhor. Agora. Em 2014. Nessa semana. Nesses dias. Agora. De Natal. Claro. Mas. Com a disposição. De vivê-lo. Melhor. Em 2014. Então. Nada de omissões. Com relação a caridade. Com relação as práticas. Da religião. Então. Eu vou pensar. Em quantas coisas. Compete a mim. Como cristão. E quantas dessas. Eu sou omisso. Ou talvez. Nem percebo. Que eu sou omisso. Nem vejo. Eu estou fazendo tudo direitinho. É pena. É triste. Quando. O doente. Não reconhece. Que tem doença. Que está com feridas. É triste isso. É uma realidade. Muito. Horrível. Para a pessoa. Que está doente. E não. Quer. Reconhecer. Que está doente. É isso. Quando a pessoa. Está tudo direitinho. Na minha vida. Está tudo ótimo. Eu sou muito católico. Eu sou muito de fé. Não fala assim não. Porque. Não é verdade. Está doente ainda. Precisa melhorar. Precisa crescer. Precisa abrir espaço. Para Deus. Tomar posse maior. Da sua vida. Porque ainda. Ele não tem espaço. Suficiente. Deus quer. Mais espaço. E ainda nós. Não demos. Reconheçamos a doença. Reconheçamos a ferida. Peçamos luz. Com relação a isso. E aí nós vamos consertar. Vamos encher esses vales. De omissões. E vamos também abaixar. Os montes e colinas. De uma vida. Soberba. Prepotente. E arrogante. Então são as colinas. E os montes. Da nossa vida. De um rumo que a gente toma. Soberba. Arrogância. Prepotência. Na relação com as pessoas. E mais ainda. De um modo violento. Na nossa relação. Com Deus. E com a religião. Quantas vezes. Eu sou soberbo. Prepotente. E arrogante. Com Deus. Isso é grosseria. Isso é grosseria. Para com Cristo. Muita grosseria. E aí por isso. Que nós precisamos. Aplainar. Alisar. Esses caminhos. Escabrosos. Caminhos. Cheios. De asperezas. Então são asperezas. Na relação. Na vivência. Com as pessoas. Na vivência. Com Deus. Quantas vezes. Eu fui arrogante. E prepotente. Com a religião de Jesus Cristo. Com seus mandamentos. Com as orientações do evangelho. Com as orientações. Que a igreja me propõe. Se eu quero ver. A salvação de Deus. Se eu quero entrar no céu. De verdade. Um dia. Quantas vezes. Eu me revoltei. Fui grosseiro. Prepotente. E arrogante. Abaixemos. Essa colina. Como? Humilha-te. Humilhação. Não tenha medo. De se humilhar. E o simbolismo. De humilhação. Primeiro. Para início. De conversão. É entrar no confessionário. Vai lá. Ajoelha. Se humilha. Se faz menor. Quando nós nos ajoelhamos. Nós nos fazemos menores. Do que nós somos. Por isso que é bom ajoelhar. Para a gente se convencer. Que nós não somos. Aquilo que nós somos. Ajoelha. Esse é o seu tamanho real. Diante de Deus. Diante da vivência. Diante da vida. Então humilhar. Abaixar. Os montes e colinas. De pecado. De soberba. De arrogância. De prepotência. Então são as figuras. Que nós podemos olhar aí. Será que o meu monte. E colinas. Estão. Muito grandes. De pecados. Já estou. Há quatro dias. Do Natal. Será que o meu monte. Está muito grande. Não tem confissão. Vai lá. Abaixa. Abaixa lá. Vai ficar retinho. Lisinho. Confissão. É um santo remédio. Algo que Deus. Na sua infinita bondade. De misericórdia. De compreensão. Para com as nossas debilidades. Inventou. Não deixemos de usar. Se você está com um monte muito alto. Uma colina muito alto. Muito alta. Vamos abaixar. Quer ver a salvação de Deus mesmo. Na sua vida. Coloque em prática. Com atenção isso. E assim. Nós vamos ter o nosso caminho. Talvez que esteja torto. Vai se tornar direito. Veredas. Jornadas do dia a dia. Caminhos do dia a dia. Vivência do dia a dia. Agora. Os caminhos. Para se tornar reto. É o que? Intenção. De vida. Qual é a minha intenção. Na vivência da fé. Qual é a minha intenção. E objetivo. E plano. Da minha vida. Da minha existência. Aqui na terra. É isso. Por isso que em São Paulo. Podemos pegar. A epístola. Onde vai. Confirmar. Que nós podemos. Colocar como. Figura. Espiritual. Dos caminhos tortos. Que se tornem direitos. Essa intenção reta. Ele manifestará. As intenções. Dos corações. Então. Cada um receberá de Deus. O louvor. Que merece. Aqui. Busquemos. A vivência da vida. Humana. De um modo reto. Objetivo de vida. Ser justo. Ser honesto. Ser pessoa. De bem. Objetivo. Porque eu venho. E sou católico. Caminho tortuoso. É o que? Aquilo que eu falei no início. Venho por questão. De honra. Por questão de cultura. Ou questão. Já. Que virou costume. Eu vim aqui na igreja. Então já é costume. Então vem. Então. Isso são intenções. Distorcidas. Em vir buscar a Deus. E a fé. Retidão. Endireitar esse caminho. Objetivo final. Da vida. Eu vou. Fazer. Um propósito real. Verdadeiro. E sincero. De. Buscar a vontade de Deus. O que Ele quer para mim. Isso que é endireitar a intenção. Colocar a intenção reta. Não o que eu acho que é bom para mim. Mas o que Deus. Tem como plano. Para mim. Aí é buscar a religião de modo correto. Não busquemos por mera questão de título. De honra. De costume. Ou de cultura. Não busquemos a religião assim. Porque estamos perdendo tempo. Busquemos a religião naquilo pelo qual. Naquilo pelo qual. Cristo colocou como. Um sentido e objetivo. Fazer. A vontade de Deus. E assim. Entrar com Ele no céu. Como Ele fez. Modelo. De homem. Modelo. De filho de Deus. Modelo de cumpridor do evangelho. E da vontade de Deus. Jesus Cristo. Eu não vim para fazer a minha vontade. Mas daquele que me enviou. Isso Ele não falou. Para se convencer a si mesmo. Isso Ele falou para deixar para nós. Essa palavra. Mostrar que nós estamos aqui. Se queremos ser cristão. De verdade. E ver a salvação de Deus. Eu tenho que deixar. O orgulho. De fazer com que eu. Faço da minha vida. O que eu quero. Eu vivo a religião. Do jeito que eu quero. Do jeito que eu penso. Muitos não dizem por palavras. Mas dizem na vivência. E no voltar atrás. Como a gente vê muita gente. É uma pena. A gente não fala. Porque deixa nas consciências. Quanta gente voltando para trás. Que estavam com costume melhores. E agora estão voltando para trás. Costumes bem ruins. Vezinhos. Bem relaxados. Nada a ver com o evangelho. E com o cristianismo sincero. Real. Quantas pessoas da nossa paróquia. Estão assim. Dando para trás. Passos para trás. E estão se sentindo. Uma maravilha. É. É uma pena. Uma tristeza. Quer se sentir maravilhoso. Realizado. Satisfeito. E que tem certeza. Que vai ter a salvação de Deus. Coloque em prática. Esses conselhos. Essas orientações. De preparar o caminho do Senhor. Que o profeta Isaías deixou. É isso só. Deste modo só. Que poderemos ver a salvação. Que o Senhor nos dará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos dê. Que o Senhor nos dê. Que o Senhor nos dê. Legenda Adriana Zanotto